salve salve molecada que é patriota games novamente falando e estamos aqui hoje para spoiler o final de call of duty aí o novo call of duty que tem feito muito sucesso e eu que terminei ele nessa madrugada então vou estar mostrando para vocês aqui agora a última fase de call of duty bora lá só o jogo é munido de 15 fases eu acho que eu levei em torno de umas 6 a 7 horas para zerar o jogo todo e a gente vem aqui para a última fase terminal bora lá assim normal porque a coisa é frenética viu a imagem muito bonito do jogo cara vale muito a pena você comprar esse jogo ali vamos vamos fique comigo estamos quase lá quase lá quase lá não falta muito não pare não vamos forma e já rola é aqui assim né pra gente tomar ciência da missão e agora terminamos com isso o problema do jogo é a sincronia da dublagem com um vídeo sabe tá fora um pouco de sincronia e aí o cara mexe a boca mas só depois que o som sai eu vou ser franco eu não agradei muito do final achei o final um pouco massivo e achei o final fácil pra caramba uma das quase mais fácil do jogo do jogo aí é o final mas vai entrar agora num robozão ali e vambora foi um plano que só o gideon teria imaginado um ataque frontal a fortaleza do irons com dois mecas que encontramos na base vantes nos levariam até lá e depois estaríamos por conta própria e aí a parte até que é legalzinho né e aí o helicóptero levando a gente agarrado e aí o ele Tem metralhadora, tem míssel, tem um canhão aqui, o legal do míssel é que você dá umas travados, mas algo em movimento quase nunca funciona, é uma extra falando a sua orelha, a arma principal não sei o que bom, com uma armadura desse tamanho não vai dar para nadar, então vai experimentar no fundo do rio mesmo, então bora lá Aí os cara vem falar copiou Titanfall, porra velho, por que que não se copia hoje em dia? Tudo é copiado cara, nada é criado, é copiado e aprimorado né, foi mal aí Titanfall Então eu gostei muito desse Call of Duty, achei bonito os gráficos, a jogabilidade, a jogabilidade eu achei um pouquinho lenta, eu confesso Mas em termos de história, a história também é bem legal, não é aquela porcaria do Ghost Você nota que esse Call of Duty foi feito para a nova geração mesmo E o que a gente está fazendo debaixo desse laguinho aqui né, a gente está indo impedir o lançamento de um míssel com uma arma química que vai atingir os Estados Unidos ali Então, esse míssel foi obviamente desenvolvido pela empresa Atlas né, com o objetivo de controlar o mundo aí em termos de militarismo Coisa que eles tem feito até então aí, nessa parte da missão Quem bota uma escada no fundo de um lago, vai entender Aqui a gente está entrando no prédio principal da Atlas, para desativar esses mísseis aí E esse prédio principal fica em Nova Bagdá, no Iraque, depois de terem alcançado a paz mundial Pessoal não autorizado no setor 4, repito, pessoal não autorizado no setor 4 Pessoal não autorizado no setor 4, destruiu o inimigo Pô, não tem chance com os carinha aqui não, ó Pai de segurança no silo, volta para o setor 4, imediatamente É só ir atrás do carinha aqui ó, agora eu vou alternar com ele âmica PELOTO 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 атов Apropriamos? PELOTO UBPELPEDER E aqui Para kalah PELOTO MENCHO DELATC os caras aqui ainda parece com êxodo, nível médio e leve, por isso que é fácil de matar, mas ali na frente vai aparecer o pessoal com êxodo pesado, igual nós estamos aqui, e vai ser um pouco mais complicado, lançar mísseis aqui dentro é besteira, porque eles batem no teto, e tem que ser na metralhadora, a mulher fica, mísseis enxergens prontos, tem uma parte muito mentirosa ali na frente, sobre o lançamento do mísseis, não pode super aquecer a metralhadora, não se fica sem ela, olha os carinhas pulando, aqui são feridas aqui, será que tem altura para disparar os mísseis, entendeu, os mísseis enxame, parece uns caras com RPG, sai daí que tem granada, pô, essa metralhadora aqui deve ser um, carregamento efetuado, parece que o cara não dá um teto de RPG, pô, estamos muito lentos nessa parte do jogo, 3 em xame prontos, a esperadora que a gente usa aqui é do mísseis, né, do Resident Evil 3, aí o que acontece, porra, isso aqui derruba avião, rapaz, aí bate no carinha aqui e não faz nenhum destrago, sacanagem, agora com esse pesadão ai, olha um pesado aqui viu o bom pesadão aqui, tem que ser um, um bazuca nossa, ele caiu e eu errei o tiro, errei não né, ele caiu antes outra coisa que eu não sei se todo mundo notou, se é problema meu é que as vezes, aqui não, aqui eu to vendo os inimigos perfeitamente, mas as vezes em jogos na rua existia uma dificuldade em identificar onde o inimigo estava e identificar o que que era inimigo também, entendeu igual assim, tem uma arma que da para você mirar e o inimigo fica vermelho mas na maioria dos casos isso não acontecia, então você estava ali com a, na missão na rua aberta e você não sabia quem que era inimigo e onde estava o inimigo certo, continue avançando não sei se todo mundo teve essa impressão que eu tive né, eu tive essa dificuldade, mas eu tive que superá-la né agora a gente vai parar o míssel agora se eu não me engano lá está a tampa, míssel por aqui é uma partezinha também bem confusa do jogo, deixa ele entrar primeiro é essa aqui de comando, que eu achei que era para segurar o quadrado e você tem que apertar o quadrado e a manete não esforça nenhum tipo de tremura né não fica tremendo você não sabe se você está fazendo a coisa certa ou não e ó, pronto vai 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 Porra, que tombão, hein? Será que eu morri? Morri. Puta que pariu, eu dei mole. Queria descer rápido. Queria fazer o vídeo sem morrer, acabei morrendo. Olha lá, tá vendo? O cara bota uma blindagem na cara ali, mas a blindagem dele tem um buraco. Me explica como é que ele não queima a fuça. Olha lá, aqui em frente, crime. E o cara não queima a fuça. E esses robôs aí, são fantásticos. Esses êxodos, né? Olha o mano, anda. Continui, isso tá na frente, pô. Não sei pra que fazer um pulo tão grande, pô. Olha o Mitchell. Acerte-o com tudo que tiver. E atirando. Sigue-se, Mitchell. Eu falo que eu não tenho dado certo, quer ver? Porra, eu destruí tudo, cara. Como assim, você não conseguiu evitar o lançamento nisso? Pelo amor de Deus, eu falo. Eu atirei com tudo que tinha. 1, 2, 3, 2, 1. Pega na frente. Eu vou chegar primeiro agora. Isso aí é muito forte. Continui. Continui. Continui, Mitchell. Atire, Mitchell. Cara, acho que você é doido. Você tá atirando, porra. Só que... Acerte-o com tudo que tiver. Isso. Continue atirando. Acerte os motores, Mitchell. Viu, Mitchell? Você tem que usar os quatro botões da manete. O L1, o L2, o R1 e o R2, Mitchell. Tudo simultaneamente. Isso não dá certo, Mitchell. Porra, o cara é enjoado. Mitchell, aguenta aí. O cara tá vivo. Nem queimou, nem nada, viu? O robôzinho já era. Paramos o lançamento. Agora a gente só tem o êxodo leve. É o êxodo de assalto, né? Fica comigo. Ó, era isso aí a missão final. A partir de agora é brincadeira o que tem que fazer aqui. Ó. Ele dá um cheirinho de revólver. Mira totalmente. Da mirinha do revólver mesmo. Fazer valer a pena cada bala, Jorge. Vai. Isso. Mira difícil pra caramba. Cinco balas. Temos que continuar andando. Fique comigo. Vai, Mitchell. Acorda, Mitchell. Não para de falar Mitchell, senão o pessoal que estiver vendo o vídeo aí vai ficar puto, mano. Já basta o cara gritando. A cidade está ocidente. Tropas Atlas em colapso. Estamos avançando com recursos remotos para assistência. Copiado, Kingpin. O lançamento foi abortado. Repito. Lançamento abortado. Está na escuta, Kingpin. Responda. Ilona, está me ouvindo? Droga. Estamos isolados. Precisamos ir. Eles vão acertar neste prédio a qualquer instante. Estou te descendo. Preciso que tente andar, Mitchell. Essa parte escura aí fica meio exquisita, hein? Preciso que ache luz. Vai, guardião. Ache a luz. Teste, né? Olha o Iron Man, olha o homem aí. Não se mexa, caralho. Eu penso o mesmo de você. Está hackeando nossos exos. Estão sem munição. Nesse aí, meu cara. Você confia muito nessas coisas. A cidade está caindo. Acabou. O que eu comecei não terminará comigo. É maior do que eu. E é certamente maior do que você. Você acha que eu sou um monstro? Isso é só porque você não tem a convicção para fazer o que é preciso. O que é preciso? Está rolando uma lágrima ali. Usar a manticora e matar milhares de inocentes? Estou salvando o mundo dele mesmo. Quando não restar ninguém para combater, não haverá mais lutas. Precisava haver sacrifícios no caminho. Claro. Usaram o mesmo argumento na nossa história. Eles não sabem de nada. Vão derrubar este prédio em cima de vocês? Poderia ter te matado no campo de prisioneiros. Eu poderia te matar agora. Mas não vou. Não sou um monstro. Tá bom, borboleta. Pô, essa parte é meio chata. Se eu não conseguir fazer de primeiro... Mithel! Tente apertar o botão de destrave do seu exo! Tá, Mithel. Destravo aí o exo. Agora a manete está tremendo. Eu sei que eu estou apertando o botão quadrado e está fazendo efeito, né? Mesmo porque está mexendo a mão do cara. O cara que tem uma prótese ali, ó. Ah, caiu o exo dele. Agora o meu. Não funciona. Não há tempo. Se ele escapar, isso tudo terá sido em vão. Vai agora! Vamos lá, Mithel. Não deixe o Iros escapar! Tentar fazer de primeira aqui. Essa parte é chata pra caramba. Continue. Ah, consegui. Pronto. O cara estava usando um exo do médio ali, viu? Pego o Iros, Mithel. Pego o Iros, Mithel. Aí era Iros. O cara fica bem durado na própria trilha. Mithel, me puxe. Não vou soltar. Então vai ter que me puxar. Mithel, só há duas opções. Ou você me puxa, ou este prédio inteiro cai e nós cairemos com ele. Ah, terceira opção aí, tio. Mithel, o que está fazendo? O que está fazendo? Mithel, eu te dei esse braço. Mithel, eu te dei uma segunda chance. Você aperta o quadrado, amarete no prêmio. Parece que você está errando, entendeu? Calma, pessoal. O braço do cara era só uma prótese. Ele perdeu o braço dele na primeira fase do jogo. Aí esse camarada deu essa prótese pra ele ali. Entendeu? E ele agora soltou a prótese pro camarada dançar. Eu entendo. Entendo. Esse camaradinho aí, ó. É carne de pescoço. Esse é... Foda o jogo inteiro. Foda o jogo inteiro. Atlas. Já era. A empresa Atlas do camarada já era. Bom, pessoal. Então, esse aí foi o final aí de Call of Duty. Eu espero que todos tenham gostado. Levou mais ou menos aí 21 minutos aproximadamente. Eu achei o final um pouco cru diante dos outros finais que nós já presenciamos aí. Mas, é isso aí. Eu espero que todos tenham gostado. Não esquece aí de dar um joinha no vídeo. Se puder divulgar o canal, a gente agradece também. E fazer um agradecimento à minha namorada, Rafaela. Que é ela que me deu esse jogo presente de Natal. Tudo bem que está um pouquinho cedo pro Natal ainda. Mas é ela que me deu. Então, Rafaela, muito obrigado aqui. Então, é isso aí, pessoal. Que é esse show aí. Um abraço. Falou. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.